Então, Scorpion Pass é o mapa, estou aqui com o meu tanque prêmio nível 7 da planta tecnológica alemã, o LEV, agora para pronunciar esse nome um pouquinho difícil, Alclis, Rungis, Panter, é isso aí pessoal, nome super difícil, panqueirinho leve aí da planta tecnológica alemã, antigamente se eu não me engano esse tanque ficava no nível 8, hoje e depois de uma certa ocasião eles fizeram uma modificação na planta tecnológica e passaram ele para o nível 7 e colocaram ele como prêmio, ele tinha um outro pacote mais poderoso, deixava o canhão dele um pouquinho mais forte, mas foi suprimido esse canhão e deixaram esse daqui mais fraquinho, mas que atira bem, eu gosto bastante desse levinho, dá para fazer uma boa pontuação com ele e também detonar os adversários, chegar naquele momento que o cara já está no final com o HP e você dá aquele último disparo, ou se não fazer uma emboscada aí, um círculo da morte, poxa acabei enroscando aqui, eu pensei que ele ia conseguir subir a encosta aqui, mas não deu, fazer aqui ó, fazer aqui ó, a pontuação de visualização dos adversários, naquilo que for possível aqui nesse momento, não dá mais para mim aqui, tem um caça-tanca ali pronto para fazer um disparo, mostrar mesmo o adversário, não dá para ficar vacilando com o leve, e entre os leve, ele é um dos mais fortes que tem, com maior habilidade, se você treinar a sua tripulação aí com qualquer skill de impacto, você consegue tirar bastante HP quando trombar com outros levinhos, assim, perante outros levinhos, ele é bem resistente, você consegue facilmente enfrentar qualquer outro leve da categoria aí, nível 7, nível 8, eu vou cair fora daqui, a coisa está muito feia, vou correr junto com os pesados aqui, porque o negócio está complicado, acho que está difícil ali, fazer uma loucura aqui, vamos dar um passeio aqui, atirar de costa nesse camarada aqui, porque naquela posição ali, ele já era, como eu disse, é um ótimo tanque para você disparar nas laterais, nas costas do adversário, aqui tem um canhãozinho, eu tenho que ser bem encrencado, tira um, danifica o adversário, causa, só que é um leve, não dá para vacilar, né, por óbvio, um disparo do médio, do pesado, te manda para garantir com facilidade, deu uma bagunçada aqui no equilíbrio da partida, agora eu cheguei um pesado aqui para fazer o papel dele mesmo, e eu não posso me afastar nessa encosta, porque aí eu vou levar tirando as costas, eu queria muito pular ali naquela ribanceira, descer na, naquela, na linha ali, na linha G, e pegar as artilharias, vamos tentar, vamos dar um acelerão aqui na máquina, deixar essa posição, para trás, dar um disparo entre ele, amiguinho ali, já ganhei aqui a posição, olha lá, já peguei essa artilharia ali, já mostrou uma, deixa eu me esconder, porque eu estou target aqui, não é a minha intenção de ir para a garagem, quero terminar a partida, fazer o clima nessa equipe, vamos ver se eu consigo fazer um disparo aqui nessa distância, para os caras vacilarem ali, de repente, a gente rouba mais um pouquinho de HP deles, não dá não, o que é isso aqui, não teve de 5, ah, não vai não, devagar, malandro, cheguei aqui, bem devagarzinho, só um, acabei vendo uma das artilharias, ela está com medo em mim, para ter certeza, quando você tiver com uma artilharia, sempre modifique sua posição de uma forma horizontal, que aí a mira vai abrir, ela vai mexer o chassi, para poder se reposicionar, e aí é o momento para você escapar delas, se você seguir em frente na vertical, ela vai conseguir te atirar, porque ela não vai, a árvore dela não vai se modificar, lá era, off a artilharia, a outra já tinha sido destruída, não sei porquê, mas enfim, eu vou fazer o seguinte, para ajudar a equipe, talvez eu não sobreviva a isso, mas eu vou entrar no, na captura da base, para tentar afastar o adversário da posição dele, principalmente aquele levinho ali, ou o médico, vamos ver o que vai acontecer, eles estão ali, enquanto isso vai ficar observando daqui, olha lá, o levinho vai, vai ter que abandonar, o ataque, para poder vir aqui, restartar a base, a galera está toda acumulada ali, bom, o camarada agora, é, morreu ali, o caça-tento, então eu vou abandonar a posição, é, vamos, vamos esperar ele na emboscada, que atitude que ele vai tomar, ele está com o tanquinho francês, tem aí um, uma capacidade de, de disparo, porque ele é autoloader, não tinha mais como eu sobrevivir aí, esse canhão desse tanquinho francês é muito forte, fiz um disparo que eu acertei, mas não tirou muita coisa, agora está na mão da equipe, aí eu fiz o que foi possível, com o meu levinho, o panterzinho leve alemão, gosto muito de jogar com esse tanque, bem ágil, aí temos um, um tanquezinho M4A1, heavy, tem um canhão poderoso, esse charmin aí, modificado, temos um Scorpion, já detectaram o cara, olha, ele já passou lá para o outro lado, muito rápido esse leve, mas ele não, não tem muita blindagem, vamos ver, e também na hora que para de recarregar, aí é a hora de ir para cima, está fugindo ali para o canto, está, provavelmente está recarregando, ele autoloader, já não tinha nenhuma condição ali, eu poderia ter saído daquela posição e fugido em direção à coluna 89, não me veio essa ideia naquele momento que eu estava na base, mas a ideia foi aquilo mesmo, para afastar ele da posição da equipe e desagrutinuar o ataque dos caras, ele já estava fraco, a equipe tem bastante tanque aí, com bastante HP, partilharia, aí temos um pesado aí na partida, 257, o cara agora vai ficar em uma situação bem complicada, ele foi para cima do caça-tanque, autoloader rápido, vai detonar o caça-tanque sem não aparecer ninguém, vamos ver aqui o que vai virar, o tanque soviético para variar, os campeões G eliminou aí, mas o tanque pesado soviético só para variar, é o disparo, coisa normal em um tanque soviético, é isso aí, terminou em vitória, partidinha aí que eu levei ao extremo, as possibilidades por panteiozinho, leve aí dos alemães, só não me peça para pronunciar esse nome, que eu não consigo, o pessoal que eu detonei, eu ajudei a detonar, foram três, mandei uma artilharia, mandei um Gornik, que é um tanque prêmio nível 8 soviético, mandei para a garagem um T-25-2, e um M-46 Patton, tá, muito bom, minha posição aí no ranking, fiquei em segundo, poderia ter ficado, não, seria difícil ficar em primeiro, o primeiro colocado fez bastante pontuação de perfuração, embora eu tenha feito mais pontos aqui na estrela, ok, o primeiro colocado também tirou bastante, foi um T-54 da equipe adversária, é isso aí, valeu!